É o início da prova, é o flash O som tá ligado, a menina remete Ela mexe com o componente, estilo de beste Fazendo da bunda bola de basquete Ela sua das lutas, sentou e não perde a postura Fazendo loucura com o mestre É pura fissura, ela não se segura No tempo que dura, bebeira e repete Hoje a luz da madrugada é meu presente pra você Um shot de amarula e duas taças de rosê Isso poderia pra te fazer derreter Ou fazer a sua vista escurecer O cheiro é do bom, quem conhece sabe Eu quero saber quem tem Tem nota de cem, moeda de troca A gente tem também, porém É proibido e quando eu fumo sou refém Mesmo assim aperto a bunda, até pra conta eu fumo Maquinado de caneta e várias letras na gaveta Aposentei minha bereta, máquina de arrumateta Mas comigo não se meta, sou velas como um cometa Dou-lhe o tronco com gorjeta pra tu enfiar na rabita Eu vou esquecer do seu burrito e meu cupaco, xó xó Adrenalina seduz, desde que eu era menor Aprendi que na vida não temos saída Que a mente conspira, acaba por ser só Mas se temos escolha, não fique na bolha Os defeitos em colhe, seja o seu melhor Alcool e fumaça, fogo e gasolina Nitroglicerina no copo dessas menina Vamos daqui no passagem, cinco da matina Que festa riva e começa quando termina Alcool e fumaça, fogo e gasolina Nitroglicerina no copo dessas menina Vamos daqui no passagem, cinco da matina Que festa riva e começa quando termina E é só uma fita louca, onde a bagunça nunca é pouca Ela decota a própria roupa Doida pra beijar na boca Grita alto e fica rouca, até a mente fica oca Bota a cara e não se esconde debaixo da toca Que não é parte de diversão, mas é área de lazer Desenrolo e de bandido é na atitude se envolver Respeitar e ser respeitado, pra ninguém se aborrecer E a mulher dos irmãozinhos Cezara vai ser É o hit, uma rima levada, levando a fumaça pela madrugada Sinuca de bico, é o fio da navalha Casal de galo, de menina tarada Moleque de pista com o pat do quadro, canxi da Colômbia E cê dá resinada, é um copo de whisky, é taça de vinho É uma caipirinha, bebe mais nada Quem? Acorda com a gata pelada Oh! Com uma ressaca danada É só uma questão de limite, a noite é um convite pra te derramar Não rola, fica de marola, quem quer queimar dólar tem que trabalhar Alcool e fumaça, fogo e gasolina Hidroglicerina no copo dessas meninas Vamos aqui no Passa, de 5 da matina Fica em festa, rica e começa quando termina Alcool e fumaça, fogo e gasolina Hidroglicerina no copo dessas meninas Vamos aqui no Passa, de 5 da matina Fica em festa, rica e começa quando termina Hahahaha, é só uma fita muito louca Onde os vagabundo tudo se envolve Desenrola na ideia, não desenrola na revolve Tem que saber o que falar, o que apresentar Pra junto na nossa mesa ter a sua cadeira de bar Se liga só qual é vagabundo a nossa proposta Calando a boca dos bosta Assim sabendo o que se faz, saber ser sagaz Nada maisarem nesse momento, 2016 Oh Oh O Ustrafege Obrigado.